Salve, salve, bem. Bom dia, vlog. Gente, ó, esse vai ser o vlog da estreia, hein? Da estreia da cozinha. Thiago já chegou. Nicole, vem aqui na cozinha pra eu mostrar pra eles. Gastando dinheiros. Vieram entregar aqui. O menino tá chique. Vieram entregar camarão. Ó, a ideia hoje é chamar o pessoal pra vir aqui. Esse final de semana é isso. Hoje vai vir aqui os pais da Nicole e minha mãe. E amanhã vai vir meu pai e meu tio. Então eu vou fazer arroz da Provençal nos dois dias, porque eu sou muito criativo. Aí eu comprei um quilo e meio de camarão sete barbas, que é aquele menorzinho. Comprei meio quilo de camarão rosa. Esse camarão rosa, ele tá com a pele. Então eu comprei meio quilo. O preço é quase parecido, só que esse tá com a pele e esse tá limpo. Aí aqui eu vou pôr pra decorar. Isso daqui eu não ia comprar. O cara me vendeu na lágrima. Isso daqui é uma posta de pintado. Que é pra fazer assado. Eu comprei dois pra fazer só pra mim, pra Nicole. Eu vou fazer no solvide. Aqui tem pirarucu. Vocês entenderam, né? Ele tinha comprado isso. Eu tinha que comprar isso. Pirarucu, que é pra fazer fritinho. Segundo ele, fica bem bom. Ele falou que é o... Sei lá, alguma coisa... Tem bom. E aqui é costela de tambaqui. Gente do céu. Então a gente vai ter peixe pra comer, mamãe. Tiago, ó. Sua missão? Levar esse lixo. Buscar os recebidos. Chegaram na administração. A minha missão é botar essa lousa pra lavar. E arrumar a cama. Combinado? Combinado. Tempinho tá chocho, time. Tempinho tá chocho. Mas eu não vou reclamar, não. Porque aquele calorzão tava dando uma judiada na grávida. Eu tava sofrendo pra dormir com aquele calor. Essas outras horas eu tô dormindo muito melhor. Eu praticamente não dormia. Eu ia vendo o tempo passar. Era duas horas da manhã, quatro horas da manhã, seis horas da manhã. Até que dava umas sete e meia. Aí eu já levantava, já. Com essa trilha sonora que eu conto pra vocês. Que os cactos morreram. A gente já tentou, tá? Cortar pra eles sobreviverem. Não tá rolando. Então a gente vai trocar tudo as plantinhas de casa. Menos o nosso mandacaru. Que ele é perfeito. Ele está vivo ainda. Que é da Betty Flores. Nosso mandacaru aqui. E o azameu cuca a gente vai trocar. Aí a gente vai trocar a desse vaso. Que esse é o vaso, pra mim, o mais bonitão que a gente tem. Eu amo esse vaso. E aí a gente sempre renova a planta principal dele. Então a azameu cuca já deu a bichinha. Aí eu vou ver se eu vou colocar lá fora ela. Ou no banheiro de novo. Igual ela já ficou um tempo. E gente, o Thiago ontem deu dessas aqui, ó. Colocou dois moldens. Para os bichos. Pra eles pararem de brigar. Que eles ficam numa briga pra ver quem vai ficar em cima do molden. Ó, meu aniversário tá chegando. Ai, que barulho do chá aqui. Se alguém quiser me dar esses pijaminhas de camisola assim, pode ser conjuntinho ou não, tá? Não sou exigente. Pode me dar que eu tô aceitando. Porque é a melhor coisa pra dormir. Tô dando indireta pro Thiago do meu aniversário. Que eu quero de presente. Vamos ver se ele vai se tocar. Esses dias de reforma foram cruéis pras unhas da brogueira. Só tô já mostrando pra vocês depois no comentário. É assim que tá bem a mão, gente. Vou ver se eu consigo arrumar no começo da semana. Ontem mandei lavar o sofá. Pra dar aquela limpeza pós-reforma. Então ele tá limpinho, cheiroso. Hora do café da manhã. A tapioca que o Thiago fez pra mim. Ela tá meio tortinha. Vai fazer o quê? Oi? Vai fazer o quê aí? Vou botar pra gelar o nosso chope de hoje à noite e de manhã. É isso? Agora será que a chopeira tem um local muito bom? Tá apertando? É. Muito bom? Não. E se deixar ela de lado? Se deixar de lado aí eu não consigo ver a parte de trás. O certo seria colocar isso no balcão. Quando for usar. Porque aí a gente consegue colocar o negócio pra comprar o espinho. Se não, eu vou botar o outro lado do chope. E o que você vai fazer? Vai deixar ela aqui ou vai botar no cima do balcão? Eu não sei. O Thiago não sabe o nome do peixe agora. Não, eu sabia. Agora eu não sei se é pintado ou se é linguado. Ele preparou aqui. Botou o estumpeiro. E vai botar no sovite. Isso. Depois vão congelar. E aí a gente vai comer outro dia. Na semana deu certo. Né? Só que a gente não almoçou. O negócio do peixe. Do frango que o Thiago colocou pra fazer no domingo. A gente comeu todos já. A gente comeu todos. Ele colocou no sovite um dia. Aí depois congelou. E aí fomos descongelando. Colocando na air fryer. Ó esse lado aqui. Tá cheio de cebola. A nossa ideia, né? Como eu falei pra vocês no vídeo passado. É no domingo comprar as coisas pra semana. E aí deu super certo. A gente comprou salada. O Thiago preparou as carnes. E a gente jantou. Por que a gente não almoçou? Porque tava tendo reforma aqui ainda. E o Thiago não veio almoçar aqui. Mas essa semana você vai invertir. Vou. Vou me arrumar agora que eu tenho uma publicidade pra gravar. Sábado. Agora são 11h20. Então é um horário ok. Hoje eu acordei um pouquinho mais tarde. Hoje a gente acordou 9h30. 9h30, não. 10h. Ó mentira, hein? 10h. Queria ter acordado às 9h? Queria. Mas aí o soninho tava tão bom. Tá friozinho. Então eu vou me arrumar aqui. Bom, gente. Coloquei aqui nos saquinhos. Esse daqui é o pirarucu. Eu coloquei azeite. Um pouquinho de pimenta. Sal. É isso. Esse daqui. Eu acho que ele é o linguado. Não tenho certeza. Mas acho que é o linguado. Esse daqui eu coloquei um pouquinho de tomilho, azeite, bastante cebola, sal, pimenta do reino. E botei um pouco daquela pimenta que eu fiz. E essa daqui é a costelinha de tambaqui. Essa daqui eu piquei a cebola bem pequenininho. Coloquei junto. Por que eu piquei a cebola pequenininho? Sei lá. Vai saber. Mas são três peixes diferentes. As temperaturas vão ter que ser diferentes. Então eu vou congelar todos. Eles já estão congelados. Então eu vou voltar para o freezer. E hoje a gente vai comer um pouco de pirarucu. Que eu pus metade lá para fazer já. Pirarucu eu vou fazer a uma hora, 45 graus. E aí eu coloquei uns camarões juntos. A temperatura e o tempo do camarão normalmente é menor. Mas como a temperatura é baixinha, assim, 45 graus. Eu acho que rola. Depois eu vou tirar do sovídeo e jogar direto na frigideira. E só comer com salada. Eu e a Nini. Porque eu estou de dieta. E ela está me acompanhando, mais ou menos. Mas ela está comendo, tá gente? Fiquem tranquilos que eu não estou obrigando a Nini a fazer dieta, não. Bom, eu vou agora lá no mercado. Vou comprar tomatinho para fazer o camarão de hoje à noite, o camarão de manhã. Vou comprar coisa para fazer salada, vou comprar pilha. E vou comprar ingrediente para fazer um pudim. Essas coisas. E alface, essas coisas. Estou terminando de me arrumar. Fiz um babyliss aqui para o meu vídeo, para a gravação. Tiago voltou com as comprinhas. Tem comprinhas da semana também. Cadê? Você não vai explicar? Alface da semana, salada para hoje e para amanhã. Queijo coalho para eu fazer essa salada. Porque eu quero fazer uma salada, tipo aquela salada sertão lá do Coco Bambu. Que é queijo coalho, palmito. Hortelã para fazer o suco de abacaxi. Esse tomatinho para amanhã. Só deu para comprar um monte assim, não dava para comprar menos. Eu peguei errado, era para ser salsinha. Que trouxe coentros. Tomilho. Aqui tomilho desidratado, porque é difícil de achar. O ovinho, leite condensado. O ovinho, leite condensado e leite para fazer pudim. E é isso. E a pilha para Nicole que ela pediu. A pilha. Bom, estou fazendo tudo chique dessa vez. Esse aqui é o tomate coquetel. Aqui dentro tem alho, tomilho, azeite, pimenta do reino e um pouquinho de sal. Eu vou deixar isso aqui confitando. Que é mais ou menos a 65 graus durante umas 5 horas. E aí chegar na hora de preparar o camarão a provençal. Eu vou simplesmente tirar daqui, jogar esse azeite e tudo dentro. Entendeu? Então ele vai ficar mais complexo o sabor. Sei lá. Metido a chefe, né? Não manja nada e... Gente, eu consegui derrubar o negócio de ovo no chão. E quebrei, tipo... Acho que todos os ovos. Sobreviveu... Três. Dois. Mas realmente foi... Acho que foi a sua melhor performance. Nos últimos anos. Você costuma fazer cagada, mas... Sobreviveu um. Essa de vir botar a mão e... Dois. Esse fim de semana vai ser o oficial da estreia da cozinha. Vai ser muito rango. Almoço e janta e almoço e janta, né Tiago? É, a última janta a gente vai comer melancinha. Hora do almoço. Peixinho. Uns camarõezinhos. A salada que o Tiago fez com queijo coalho. E um suco. A gente tá muito em geração fit. Gente, essa semana a gente comeu bastante saladinho e frango. Infelizmente. Como assim a gente tá amando? Eu tô comendo muita fruta. Eu tô puro... Puro orgulho. Eu vou gravar... Tô querendo gravar um vídeo de... O que eu comi um dia na minha nova alimentação. Mas a gente não vai deixar de comer coisa normal, tá gente? Só pra avisar. Que aí se a gente aparecer comendo uma coisa normal, E vão falar, ah, não tinha mudado a alimentação. Não é assim também. É tentar priorizar comer mais as coisas melhores. Tentar. E comer de vez em quando as coisas mais gostosas. Compramos essas prateleiras de madeira aqui. Pra colocar no banheiro. E elas combinam muito com o deck. Ó o deck. E a madeira. Deck. E a madeira. Olha como ficou bonitinho. Agora tem deck. Prateleiras. A outra prateleira ali de dentro. Esse banheiro aqui da frente eu vou deixar mais, tipo, Coisinhas de decoração bonitinha. Gente, eu tive que colocar um top aqui por baixo. Porque era um decote muito grande nesse macacão. Mas voltando. E aí no banheiro de trás, que é o que a gente tá mais usando pra tomar banho, Essas coisas, vai ficar, tipo, coisinhas nossas mesmo. Tem umas coisinhas pra ajeitar agora. Quero tirar essa prateleira daqui. E preciso tirar até de noite essa penteadeira daqui. Então eu tenho umas coisas pra organizar. Das coisas que chegaram nova da Shopee. Que eu falei que eu comprei. O vídeo já está no canal. Podem ir lá assistir. E depois vai ter parte 2 desse vídeo também. Que tá chegando mais coisa. Ó, essas caixas aqui é de mais coisas que chegaram. E essas daqui são coisas mais pra cozinha e lavanderia. Preciso dispensar roupas hoje. Vou aproveitar que meus pais vão vir aqui. E já vou dar mais coisas pra eles levarem. Enquanto eu tô organizando as coisas, agora o Thiago vai se preparar pra noitada, né? Começando. Aqui eu tô fazendo o caramelo dos cozinhos. E aqui eu tô cortando o alacaxi com o sono. E esse Shopee tá como? Tá quanto? Tá mais falando 14 graus. Tá bem quente, hein? Vou usar a esponja mágica pra limpar a sujeira de parede. Ela é ótima pra isso. Me contem, Beise, o que vocês fizeram esse fim de semana. Esse fim de semana a gente vai ficar, tipo, super em casa, terminando de organizar as coisas. Agora que acabou a reforma, a gente precisa de um fim de semana pra botar as coisas no lugar também. A gente já marcou pra receber nossos pais aqui, porque a gente quer mostrar como a cozinha ficou. Ó, conforme você usa a esponja, ela vai se desintegrando. Então é tipo, ó, aproveita, usa de uma vez, já passa em tudo. Coloquei a decoração ali, agora eu tava testando o cenário pra ver se eu gosto. Pra stories, provavelmente. E aqui com vocês talvez não apareça tanto. Mas ali aparece bastante nos stories. Coloquei os organizadores que vão ficar, as makes de acrílico. Mas eu não vou arrumar isso agora, porque até eu arrumar aquela penteadeira, vai demorar. Esses outros que eu tinha organizado estão perfeitinhos. Agora são quase seis horas, vão chegar às oito. O Thiago já fez o suco, já fez os pudins. Falta só limpar ali a pia. Eu estou terminando minhas coisas, o que deu pra fazer hoje, né? E eu vou comer mais uma tapioquinha. Enquanto a gente tá fazendo as coisas, olhem isso. Dois nenéns, deitados juntinho no quentinho. Coloquei os vestidos ali de festa que eu não uso nunca. E esses aqui vão tudo pro meu bazar da repassa. Todos com etiqueta. E detalhe que eu já separei essa sacolona cheia de coisa que vai pro meu bazar. Com acessórios, sapato, um monte de coisa. Quem não tem Instagram, acompanha aqui minha comunidade do YouTube. Que é como se fossem umas atualizações que eu aviso lá no Instagram, entendeu? Que eu já entendi, já conversamos sobre isso. Que tem base e não tem Instagram. Então pra vocês ficarem com essas infos aí, quando sair alguma novidade, alguma coisa. Acompanhe a comunidade. Nem creio que eu terminei de agenitar as coisas aqui por hoje. Gente, eu estou já cansada. Ainda tem mais uma noitada, entendeu? Jantinha aqui em casa. Daqui a pouco eu vou tomar um banho e trocar de roupa. Pra esperar o pessoal chegar. Meio que já terminou tudo. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu tirar o Morpheus da minha poltrona. Porque é assim. Agora que eu tirei os plásticos, eu já separei a manta. Vai lá, Morpheusinho. Vai, 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 vai. Eu já separei a manta que vai ficar nessa poltrona o tempo todo. Quando eu não estiver gravando. Porque os gatos vão sujar essa poltrona. Eu quis esse estético mais claro. Mas assim, meus bichinhos, eles têm a pele que fica oleosa. E aí suja tudo. Eles saem sujando tudo. Se eu tiver de roupa clara e eles subirem em cima de mim, eu vou ficar cheia de patinha. Mas vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como que tá o estúdio por enquanto. Aqui já chegaram as lâmpadazinhas que eu vou colocar. A minha ideia inicial era colocar elas só aqui na lateral. Mas eu tô achando que vai rolar de colocar elas na lateral, literalmente, do espelho ao invés de na lateral do armário. Pra ter mais luz quando eu estiver gravando daqui. Tá? No vídeo da Shopee também. Quero colocar um bozeria aqui pra esse ser um cenário de vídeo de looks. Temos o meu LED perfeito. Que o Thiago vai fazer. O Thiago tem que arrumar as conexões. Porque hoje não deu tempo. Tipo, de como que vai ficar a conexão aqui da penteadeira e como que vai ficar a conexão do LED. Mas ali em cima ficou assim. Achei que ficou bem bonitinho. Aí aqui a poltrona. Aquilo ali eu deixei assim porque eu tô colocando as pampas pra cenário de vídeo. E aí ela... Esse... Esse vaso, mesmo ele sendo grande, ele ficou um pouquinho muito baixo. Então eu vou usar aquela banquetinha que eu tenho mesmo. Se eu precisar até colocar ela aqui na frente pra ficar tipo meio esticada pra editar vídeo ou alguma coisa. Por enquanto nessa mesinha vai ficar assim. Ainda não decidi como que vai ficar essa mesinha. Aqui está a minha cômoda penteadeira. Eu tenho que limpar esses pincéis. Mas só quando eu for arrumar as maquiagens amanhã ou essa semana que eu vou limpar. Aí tem espelhinho. Aqui estão os meus perfumes. Que eu uso tipo só esses. Às vezes queria começar a investir mais em perfume. Mas eu nunca lembro de usar. Eu uso os body splash a maioria das vezes. Aí aqui estão meus produtos. Eu deixei esse tapete aqui só por enquanto. Porque eu quero comprar, como eu falei pra vocês, um tapete maior. Eu quero que ele seja redondo. E eu ainda tô decidindo qual tapete comprar. Ainda tô pesquisando. Porque tapete é caro. Eu não quero comprar qualquer um. Eu quero um que funcione. Não quero mais esse tipo de tapete de pelinho. Ele suja muito. Vamos ver se eu vou sair dessa estética aqui. Ali estão meus equipamentos. O que eu mais uso, que tem que ficar montado. Que é tipo tripé. Aí a ring. E a minha luz. Agora eu não vou usar mais aquela softbox grandona. Tá? Pra chegar outra luzinha dessa. Que ela é muito boa. Aqui está a minha mesa querida de escritório. Onde eu fico trabalhando na semana. Vendo, olhando a paisagem. Como que eu deixei? Aqui tá meu notebook. Falta só achar meu mousepad. Que ele é tipo prata assim. Que eu não sei onde tá nessa bagunça. Mas uma hora eu acho ele. Meu mousepadzinho. Onde eu coloco bebida. Comprei o espelho. Não comprei aquele bronze. Opa, tudo bom. Não comprei aquele bronze lá. Desisti de decoração bronze. Tchau, tchau, tchau. Aliás, até aquele negocinho ali. Eu tô querendo pintar já. Com spray. E eu comprei esse daqui. Só que tipo, ele vem com uma luzinha, gente. Que é nada. É praticamente decoração isso daqui. Que não parece pra nada. E aqui o iPad. O iPad eu uso com a caneta. Só que pra digitar nele. Aí eu tenho o tecladinho. Isso eram coisas que ficavam tipo meio escondidas. Eu pegava pra usar e guardava. Porque eu não tinha um espaço grande de escritório. Agora eu tenho. Então é assim que está o estúdio por enquanto. E deixa eu tirar uma dúvida de vocês. Quando eu comecei a montar o estúdio. Falar que ia ser mais claro e tudo mais. Algumas pessoas me perguntaram se a gente ia sair da vibe do industrial moderno. Que a gente tem ali na sala, na cozinha e tudo. E não. Não vamos a tipo, o principal do AP assim. Meio que a raiz do apartamento. É industrial moderno. Que é lá. Sala, varanda, cozinha. Os banheiros. O nosso quarto. E aí o estúdio não dava pra ficar nessa vibe industrial moderno. E ter essa vibe que eu estou agora. Desse neutro, beige. Desse off-white. Da decoração tipo com trigo. Pampas. Meio que esse bobo chique, sabe? Não dava pra eu ficar nessa vibe. Se fosse no industrial moderno. Então eu preferi que o meu estúdio. O meu cantinho. O meu escritório fosse mais clean. Pra gravar. Pra cenário. Pra não ficar tão cansativo. E o resto do apartamento. Que é aquela coisa da nossa cara. Onde a gente recebe família e amigos. Ele é mais industrial moderno. O quarto da Lívia vai ser totalmente bobo chique. Foi tipo, uma das coisas que eu mais pedi pra nossa arquiteta Pâmela. Um beijinho. Aliás, aguardo que já já a gente vai começar. Vocês vão ver como ficou lindo o projeto. E eu queria também que fosse uma coisa tipo, mais infantil. Mais clarinha. Mais bonitinha. Beis. Pra quem segue a gente é arquiteto. Design de interiores. A gente não manja nada, tá? A gente faz das coisas que a gente gosta. Porque assim, tipo, eu e o Thiago. A gente desde lá da época do estúdio. A gente via muito vídeo dessas coisas de reforma, de decoração. A gente gosta bastante. Gosta de hobby mesmo. Então a gente gostava de assistir. A gente gosta muito de assistir tipo, fim de semana, sábado. A gente tá almoçando. A gente coloca tipo, casa vogue, sabe? As casas brasileiras. Que tem essa pegada brasileira. Tipo, a gente gosta muito dos quadros coloridos. A gente acha muito legal. Quando a gente tiver tipo, uma casa, nossa. Se fosse essa, se fosse outra. A gente quer que tenha muitos elementos que a gente traga quando a gente for viajar. Que a gente traga de viagem. Quadros que sejam de artistas que a gente gosta. Então tipo, a gente gosta muito dessas coisas. Tem bastante isso tipo, na casa vogue. A pessoa, os artistas que se mostram nas casas lá. Tem o quadro de que ele comprou não sei onde. Quadro de não sei quem. E eu e o Thiago, a gente gosta muito disso. Tanto, além disso, a gente gosta também do negócio de fazer, né? Ele gosta bastante do ele pegar e ele fazer. Pra ter o design dele. Então é bem na nossa vibe. A gente não manja. A gente vai fazendo as coisas de cabeça. A gente pega algumas referências. A gente vai colocando, vendo que funciona. Mas a gente gosta bastante. Tem muita gente que a casa é tipo, aconchegante. Mas é pra morar. A minha casa é também cenário. Não é só a questão de ser uma casa aconchegante que a gente goste. E tudo mais. Então ela tem que funcionar de vários sentidos. Pra cenário. Pra receber amigos. A gente pensa em todos os detalhes. Tipo, quando a gente tava montando a cozinha. A gente pensou, ah, quando o pessoal vir aqui. Onde vai pegar bebida. Onde vai comer. Onde vai não sei o que. Porque é o que a gente gosta. Tomei aquele banhoso. Minha sogra já chegou. Meus pais vão atrasar um pouquinho. E deixa eu mostrar pra vocês como ficou a decorzinha aqui do banheiro. Olha como ficou bonitinha. Quem lembra quando o Thiago me deu esta flor. Que foi a primeira... Primeira flor não. Que foi a flor que a gente usou na formatura. Que a gente ganhou na formatura. Ele guardou. Ó. Aqui com a data. Ele tinha guardado dentro de um livro. E aí teve um dia que ele me deu. Gravei até em vlog. Bem bonitinho. E o caos. Porque o Thiago me deu a omissão de tirar o pudim do congelador. Eu tirei. Só que aí eu botei aqui em cima. Ele falou pra destampar. O Morpheus deu uma enfiada de pata nesses dois aqui. Olha a diferença. Eu tentei dar uma amiguazinha assim. Mas eu acho que ele vai dar uma surtadinha. Vou contar. O Thiago vai começar a fazer o ranguinho. Olha como ficaram os tomates. Que bonitos. Pensando na salada mesmo. Eu vou pôr. Ah, vou pôr no negócio da vovó. Isso. O chope já está ali. Que delícia. Olha a salada do Thiago. Que está bonita. Aí ele vai pôr o camarão. Começou a preparar aqui. E o prato de hoje e de amanhã vai ser o arroz com camarão aprovençal. Ou seja. Ficou pronto. Olha como ficou bonito. E a saladinha. A Petrinha está off de camarãozinho. E ela estava querendo um easy burger aqui de gru. Está certo, Petra. Vamos tentar o negócio de ouvidos. Para limpar. Comprei na chave. Vem um, dois, não, um, dois, três, quatro, dá para cinco ou vim? Cinco pessoas. Tem dez então. Acho que é. É. Vem uma farinha de mel de gí. Que vai ser uma delícia. Olha a façanha. Acho que tem que deixar ele apagar. Tem que ler o negócio. Não, é aceso. E aí, Nicole, qual é a sensação? Nada. Não sei o nome. É até cinco sentidos. É que tem que ler. Não, é até cinco deles. Mais ou menos aqui. Será que não era para ele apagar e ficar só? Não. Os vídeos que eu vi é assim. Oxi. Do nada. Ali, foca, foca ali. Ninguém vem nem do nada. Gente, achei que ia sair mais coisa. Sim. Saiu muito pouco. Achei que estava mais tóxico. A cor não está com cor de cera. Pelo menos você limpou a vida, né? Hora de deitar. Já estou pijamada. De skincare feito. E olha como ficou aqui outra prateleira. Essa daqui eu ainda não decidi o que vai ficar, não. Mas ela não é muito foco, como eu falei, em decoração. É mais um banheiro para ser usável. Ó, os dois estão esperando a gente para deitar. Ó, a sujeira. Quem fez essa sujeira, hein? Em Delirium. O que foi, Morpheus? Essa cara de quem está me pedindo comida. Essas horas, Morpheus. Já comeu. Bom dia, Beis. Ó aqui o porquê que eu quase não faço bebelice. Porque não dura, gente. Meu cabelo no outro dia. Meu cabelo acorda todo desgranhado. Se ele durasse pelo menos uns dois dias bonito. Ah, é por isso que eu não faço tanto. Porque eu faço um dia. Eu sei que no outro dia meu cabelo já não vai estar lá essas coisas. Eu vou tentar dar uma retocada depois para usar ele hoje assim. Levantei todas as coisas aqui para passar o aspirador já já. A gente levantou faz um tempo. O Thiago já está começando a preparar o pudim. Porque hoje o pessoal chega uma hora. Aí ele já está começando a preparar o pudim para deixar tudo no esquema. Deixar tudo cortadinho, bonitinho. Para o rango de hoje que vai ser exatamente o mesmo de ontem. E eu acho muito feliz. Vocês sabem que eu sou uma pessoa que quando eu gosto de uma coisa, eu repito. Eu não tenho problema com isso. Tanto que o meu café da manhã hoje vai ser o quê? Tapioca com manteiga e um cafezinho. Ontem minha mãe salvou trazendo os papéis contact transparentes. Vocês que me deram a dica de colocar aqui. Onde tipo, eu coloco maquiagem em cima. E eu vou pôr aqui. Só na escrivaninha que eu estou meio pensativa. Porque o tecido, o material da escrivaninha é diferente. Eu não acho que ela vai sujar tanto assim. Eu acho que ele é mais fácil de limpar. Mas eu vou observar como que vai ficar aqui em cima. E aí talvez eu coloque aqui. Porque eu acho ela tão bonita. Não quero que mude o tom dela. Esse off-white que é meio fosco. A Lívia ganhou um presentinho bonitinho ontem. Da madrinha do Tiago. A madrinha do Tiago mora bem longe. Então a gente vê ela com muito pouco. Aliás, eu nesses 10 anos que eu conheci o Tiago. Eu só vi ela uma vez. Mas ele sempre mandou mensagem pra gente. Sempre mandou um presente. Gente, olha que bonitinho. Iti, iti, hein? É um conjuntinho bem quentinho e de pelinho. Vocês sabem que eu gosto de um pelinho, né? Bom dia, Tiago. O seu Jorge pra começar o dia? Como é? Ontem eu nem mostrei o pudim, né? Acho que eu não mostrei. Mas é porque... Foi um fiasco. Não, ficou gostoso. Ele ficou muito claro. O que não deu muito certo foi o caramelo. É, quando eu faço o caramelo, eu faço numa panela com fundo preto, eu normalmente erro. Porque ele fica na consistência e aí a panela me dá uma enganada. Hoje o caramelo vai dar certo, hein, Tiago? Você tem que... Eu sou chacote? Não. Não. Ó. O café da manhã, super criativo. Tiago foi ao mercado pra comprar o resto das coisas e também já as coisinhas da semana. Eu vou passar o aspirador na casa agora. Gente, ontem acho que a gente queimou o nosso aspirador novo. Esse daqui a gente ia levar lá pra oficina. Aí acabou que na reforma a gente falou, ah não, vamos ficar com esse pra gente pegar os pó de reforma, né? Só com esse aqui que é o véio e deixa o novo só pras coisas da casa. O que que aconteceu? Ontem o Tiago foi furar. Foi furar as prateleiras. Eu peguei o que tava na frente pra poder, tipo, ficar segurando assim, igual a gente faz do pó do negócio dele furando. Ficou ligado, tipo, mó cota. Aí eu acho que eu queimei o aspirador novo. O Tiago chegou com as suas compras e estamos atrasados. Eu ia falar, não deixem o Tiago sozinho no mercado. Olha como ele chega. O menino, ele sai gasteiro. Comprando azeitinho caro. Tiago, pelo amor de Deus, você usa os baratos pra fazer comida. Esse é só pra visita? Esse é só pra visita. Estou pronta para o domingão de hoje. Olha o vestidinho dela. Prontinho. Já usei esse vestido um milhão de vezes. E agora, na gravidez, ele está sendo muito usado também. Vai começar o almocinho de hoje. Mesma coisa que ontem. Saladinha. Arroz. Camarão. Esse daqui é parte 2 em dobro. Agora tá saindo a sobremesa. Vai dar certo? Acho que hoje vai. Esse deu 100% certo. Olha como ficou bonito. Do jeitinho que eu gosto. O pessoal foi embora. Agora, começo da noite de domingo. Estávamos terminando de assistir a série documental. João de Deus. Que estávamos assistindo. João de Deus. Acabamos de terminar de assistir. Assistimos em o que? Dois dias? Sim. Agora vamos ver qual vai ser a próxima série criminal que a gente vai assistir. Gente, eu não aguento esses gatinhos. Dividindo o mesmo neurônio. Um aqui. O outro aqui. Essas horas eu tenho trabalho pra gravar. Vou mostrar pra vocês só o que a gente recebeu. Ganhamos um spray de ambiente da Febo. Olha que lindo. Vou deixar lá no banheiro principal. Que acho que vai combinar lá na prateleira. Vou trocar o que eu tinha deixado lá. E tem um presentinho fofo pra Lívia. É um coraçãozinho de crochê. Escrito Lívia. E aí dá pra colocar cheirinho. Dá pra deixar tipo de decoração. Achei muito bonitinho. Falei pro Thiago que é o negócio que eu comprei. Tá ali na luz ruim. Aí ele abriu aqui pra ver a lâmpada. Também com uma lâmpada zona dessa. Olha isso. Parece de brinquedo. Terminei de gravar o negócio. Eu chego na sala. O menino tá assim. Tá tudo bem aí? A janta vai ser um peixinho. E boa. As roupinhas tão me servindo muito bem, viu? Tá ótimo. Gente, aí você quer ser chique, compra o azeite. Olha isso. E um dia ele tem um buracão. Tipo, desce muito o azeite. Pelo valor, é tipo, um dia de uso não dá. Tem que ser um negócio menos usável. Jantinha do improviso que sobrou do arroz. O Thiago deu uma requintada com cebola. Cortamos uma saladinha e o Thiago fritou um peixinho. Costeirinha de tambadinho. Aquela ajeitada vai começar a semana. E o horno do soninho. Meia-noite, alguma coisa. É isso. É isso. Gostarão. Vou deixar mais um vlog pra vocês. Beleza. Espero que vocês tenham gostado. Vocês me autorizaram a postar mais vlogs na semana de um dia só. Um pouquinho mais curtinho. Mais, tipo, pra mostrar um pouquinho da semana pra vocês em vlog. Então, vou trazer, viu? Além desses vlogs do fim de semana que são maiores. Também vai ter os vlogs mais curtinhos esse ano. É isso. Espero que vocês tenham gostado muito, muito. Aguardo vocês no próximo. A gente vai começar agora, fevereiro. A tour do quarto da Livinha. Então, pra quem tá toda hora perguntando. A gente quer saber do quarto. Quando começa o quarto. Do não sei o que. Os presentes. Compras, enxoval. Agora que a gente... Que terminou a reforma da cozinha. A parte mais reforma. Que a gente vai começar a dar um foco nisso, tá? Então, esses conteúdos vão começar a aparecer. Aguardem. É isso. Beijo. Não esquece de me acompanhar lá no Instagram. Quem tem Instagram. Arroba Nicole Prazeres. Que eu tô todo dia por lá. Um super beijo. Até o próximo vídeo.